O número de trabalhadores domésticos com FGTS aumentou após a entrada em vigor da lei que ficou conhecida como PEC das Domésticas. Em um ano, o crescimento passou de 600%. Há quase 15 anos, essa é a rotina de Crista. Lavar, passar e cuidar de casa. Ela é uma das 6 milhões e 400 mil pessoas trabalhando como domésticas no Brasil. Boa parte do tempo trabalhado foi sem carteira assinada e sem contribuição para o INSS. Com isso, a aposentadoria vai ter que esperar mais dois anos. Mesmo tendo que esperar mais um pouco, Crista comemora os direitos adquiridos ao longo do tempo. Antes a gente não tinha muita segurança, né? Trabalhava, não tinha fundo de garantia, não tinha férias, não tinha... Ganhava, assim, trabalhando o mês, pagava e pronto. Só isso. Além da carteira assinada e garantia de direitos, desde o ano passado, Crista passou a contar com outros benefícios, como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. E se for demitida sem justa causa, pode receber o seguro-desemprego, o que foi conquistado com a aprovação da chamada PEC das Domésticas. É muito mais seguro para a gente, se caso ficar doente, tem a garantia do INSS, né? Se poder ficar encostado. Então, tem muitas garantias boas, né? Que melhorou bastante para a gente, né? A PEC contribuiu para diminuir o número de trabalhadores domésticos que estavam na informalidade. Segundo dados do IBGE, entre janeiro e março de 2015, eram 68% dos domésticos trabalhando sem carteira assinada. No mesmo período deste ano, esse percentual caiu para 64%, o que significa que mais de 33 mil pessoas passaram a ter registro em carteira. A lei também prevê intervalo de almoço, pagamento de adicional noturno, redução da carga horária aos sábados e recolhimento de INSS. Os empregados passam a ter também jornada máxima de 44 horas semanais, pagamento de horas extras, adicional noturno e seguro-desemprego. E o número de empregados com FGTS aumentou quase sete vezes. Passou de 190 mil em junho de 2015 para mais de 1 milhão e 300 mil em maio deste ano. Um crescimento de 621%. Tudo porque a nova lei tornou obrigatória a contribuição. O FGTS permite que o empregado, se for demitido sem justa causa, ele possa ter um recurso para se manter no período em que ele procura outra colocação. Então, isso é muito importante como proteção ao trabalhador. E, além disso, tem outros casos de saque do FGTS, por exemplo, quando algumas doenças ele pode sacar o recurso, em casos de desastres naturais ele também pode sacar, e em casos de compra de moradia própria. Então, é uma garantia a mais para o trabalhador. E eu entendo como muito importante, junto com os demais direitos que os trabalhadores domésticos já tinham ou passaram a ter com a PEC das domésticas, eu diria que hoje nós temos um arcabouço de direitos bastante bom que protege esses trabalhadores. E aí